Ok, vamos fazer o seguinte, toda semana, eu vou colocar uma enquete dos jogos de PVZ, o que ganhar será o primeiro, segundo vai ser o segundo vídeo, e vocês já entenderam, porque eu sei que vocês não são burros, esse é um vídeo que eu fiz para o canal não ficar parado, apresentando o PVZ GW2 para celular, uma coisa inovadora e chata, espero que gostem, e fiquem com o vídeo. ACHOU ERRADO, OTÁRIO! É isso mesmo! TROLEI! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.